Noite de sexta-feira, dia 25 de setembro, e aqui no Parque de Exposição de Pimenta Bueno, acontece a pré-assembleia da Cicobi Credip. Esse é o momento mais especial da cooperativa. É o momento que a gente reúne a grande família, Cicobi Credip, e a gente vai passar as novidades, como é que está o ano. A gente tem bastante novidade, tem assunto que é o Cipag, que é a maquininha da cooperativa, a gente já está informando para o cooperado sobre isso, as vantagens que tem. E a gente quer mostrar também como vem evoluindo a cooperativa. Cresceu bastante o número de cooperados durante esse período. Hoje a movimentação financeira que tem na cooperativa é a maior do município. Então tem um monte de novidade, muita informação bacana dos cooperados é o que a gente vai estar passando hoje. A gente faz todo semestre essa pré-assembleia em todos os locais onde a cooperativa está presente. Hoje é aqui em Pimenta. E a gente também é parceiro da PUC e parceiro dessa iniciativa do Hospital de Câncer de Barretos. Inclusive o Cicobi é um dos doadores para a construção do Hospital Barretinho em Porto Velho. Uma das alas que serão construídas terá o nome do Cicobi. O Cicobi tem uma participação expressiva nos recursos que serão utilizados para a construção do hospital lá em Porto Velho. Então, como a gente é parceiro nessa iniciativa também, a gente está abrindo um espaço aqui para divulgar o leilão que vai acontecer no mês de outubro. Para arrecadar recursos para a construção e para a manutenção do que já tem do Hospital de Câncer de Barretos. Olha, em primeiro lugar, agradecer a Cicobi pela oportunidade de estar aqui. Porque a Cicobi Norte é parceira do Hospital do Câncer de Rondônia. Ela está doando um montante de 1 milhão e 800. Então, a Cicobi Norte, a Credipe, é afiliada. Então, a gente está aqui junto aos cooperados para estar divulgando o nosso leilão do dia 11. Então, é importante que todos participem, que contribua. Já está sendo construído o Hospital do Câncer em Rondônia. Enfim, cada um vai doando um pouquinho o que pode. Para mim, fez toda a diferença. Trabalhava com outros bancos, mas a gente não tinha oportunidade. E depois que eu resolvi ir para lá, ser cooperado, deu tudo certo, bem tratado. A gente parece que é de casa, excelente. Não recomendo para todo mundo, porque compensa. A gente trabalha suado o nosso dinheiro, então a gente tem que cuidar dele também. E lá, a gente está bem cuidado, tem todas as opções, qualquer financeira tem. Para mim, está ótimo, excelente, maravilhoso. E foi assim que aconteceu essa pré-assembleia do Cicobi Credipe, aqui no Parque de Exposição, Sebastião Franco da Rocha. As imagens são de Leandro Silva, Bruna Costa, para o Jornalismo da Rede TV. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.